Olá, eu sou a Francine Godoy, falo da redação do T-Globe e vou vos apresentar a notícia que selecionamos para hoje. Hoje eu vou vos contar do Hanami, um festival japonês da flor de cerejeira. Uma tradição centenária, observada toda a primavera no Japão e que ganha popularidade nos Estados Unidos. O Hanami, que significa observar as flores, é celebrado com reuniões abaixo das belíssimas e floridas cerejeiras ou sakura. E é observado a cada fim de março até o início de maio, sendo que cada árvore fica florida por uma ou duas semanas apenas. A história dessa tradição de adorar as cerejeiras floridas remonta do século VIII e teve início no Pátio do Imperador, onde oferendas eram feitas aos espíritos da natureza presentes nas árvores. Esta tradição foi estendida ao Castelo do Samurai e de lá espalhou-se para o resto da população. Hoje em dia, os jovens japoneses têm uma maneira muito própria para celebrar o Hanami. Com festas barulhentas, muita comida e álcool, danças e cantorias abaixo das belíssimas sakura. Um bolinho tradicional chamado dango é quase obrigatório nas celebrações, assim como as queixinhas bento, um tipo de marmita no estilo japonês. Apesar de alguns países da Europa também celebrarem o Hanami, nenhuma outra nação do mundo leva esta tradição japonesa tão a sério quanto os Estados Unidos. E o mais famoso festival das cerejeiras de lá é celebrado em Washington, que recebe 1,5 milhão de pessoas todos os anos para a festa. Na Baía das Marés, em Washington, há cerca de 3 mil cerejeiras, que foram doadas pelo Japão como presente em 1912, representando o florescimento de uma nova amizade entre as duas nações. A primeira festa da cerejeira de Washington aconteceu em 1935 e foi interrompida por um curto período de tempo durante a Segunda Guerra Mundial. Neste ano, o Festival das Cerejeiras de Washington acontece de 20 de março a 17 de abril. E além de uma festa cultural, é também um grande motor econômico para a cidade. Por hoje ficamos assim. Obrigada por nos acompanhar aqui no Itglobe para saber mais sobre esta ou outras notícias, visitem nosso website.